Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Ai moleque! Família, estamos aqui na praia do Perequiaçu, tá ligado? Tem altas ondas, tem meio metrão na série. E mano, tá perfeito pai. E mano, eu esqueci a cordinha pra segurar a GoPro, mano. Vamos ver se o Pedrinho aqui tem. Olha a coragem do trabalhador, rapaziada. Aí, fera. Ô Pedrinho, você tem uma cordinha aí, mano? O que? Uma cordinha qualquer, só pra mim amarrar a GoPro. Como é que tá as condições do mar aí? Um moço de maracujá com merengue de morango. Essa porra é louca. Meu f***. Ai. Tá bom, crio, hein? Vem lá. Vem lá. Ah E aí E aí E aí E aí Ó olha lá Gordou E aí moleque Ah Dá um salve ó Dá um salve na minha galerinha lá E aí galera Ah moleque Moleque gente boa Já dá gente boa aqui na água rapaziada Daqui a pouco começa a chegar As parceira aí também Minha namorada Ela não sabe ainda né Aqui eles é uma coisa que você vira na água esses dias Já quer namorar com a mina Ela só não sabe ainda E aí E aí Ah 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 Aguardão Como eu tava falando aqui pra ele Perdi todas as filmagens de ontem E ontem eu peguei altas ondas Ele tá de prova né Neville O cara tá de... Vários da aérea Mas eu vou tanto da aérea Mas deu ruim mano, perdi a filmagem Mas eu vou Ah Ah Que isso? Ah 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 Chegou chegando, pô, tava atumado ali no inside, ah moleque, é galera, a ossa aqui, a onda tá bem gorda, tá bem gorda hoje hein, néc, a ossa work on a a fugueur, olha, tu ouçs a tu a járpa zen, dê a co-chou chá? da boi a fioíu, já foi vi que a fioíu, já foi vi que a fioíu, já foi vi que a fioíu Ah! Ah! Ata a sua é a sua! Ata a sua é! Caramba. Ah. Ah. There we go. Woo! Algo Algo! Ah! 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 Oh! Ah! Oh! Ah! Ah cooshado Tem seu no Guido do mano que é daora Ah moleque olha ali qual que o teu nome meu nome é Inicio Ah moleque Top Inicio você reconheceu o canalzinho lá então? sim virado mano, tem uma valinha aí hein mas está meio gordinho agora uma pranchinha grande é boa por aí pode ser pêаем um dia rapaziada aaa oi 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 a Vai, essa vai! Vai lá, vai lá! Vai, essa! Fuuu! Fuuu! Ah, não tô fechando, não! Tá foda, né, fechando, né? Tá, mas tá melhor do que antes de manhã, quando eu cair, mano, tá na foda! Tá na foda de manhã? Pode crer, dá um salve lá, molecão! Só gente boa lá, moleque! Ó, olha lá! Ó, olha lá! Uh! 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 Não tem mais? É, foi hackeado, eu tive 10 milhões! Caraca, o menino é bravo, hein, rapaziada! Você tinha quanto? 10 milhões de inscritos no canalzinho? Caraca, moleque! Eu perdi, fiz outro, eu perdi 100 milhões! Tá com 100 milhões? Tá perdi ali de novo, né? Ah, tá brincando? Os caras hackeiam? Hackeiam! Ah, você tá brincando, hein, mano! Moleque, moleque é sempre hackeado no YouTube, rapaziada! Que foda! 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 Daora esse cabelo aí! Que foda! Que foda! Pode crer! Uma decadinha é foda! Foda! Uh! 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 É nóis! Cuidado, cuidado! É isso aí? Tais! Fim da água, e depois... Fim da água... 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 Fim da água, a água... Fim da água, é então? Fim da água. Eu vou fazer a terceira queda agora rapaziada, dá um salve lá rapaziada. Salve. Ah moleque, é rapaziada, finalzinho de tarde, como o Kayek agora, na verdade estou esperando uma amiga minha pai, quer ver? Eu acho que ela deve estar por aqui. Ela foi pegar o long ali, mano, vai sair um solzão ainda, vai sair um solzão, tem que para melhorar. Beleza, bem, da hora. Ah moleque. Aí rapaziada, como vocês vêm aqui para o Perequiaçu, mano, não deixe de passar aqui no carrinho do meu parceiro, mano. Aqui é da hora, só os lunch top, os caras é gente boa, bonito igual eu, tá ligado? E é isso, mano, cola para cá, perequizinho online, tamo junto pai. Bom, agora tá gravando certo. Porra. Eu filmei a onda. Que azar. Vai de rua, vamos lá. Peguei uma escravidão agora. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ah, mas estou de cara, estou de cara, hein, Vini? Ah? Ah, caralho. Para viver é foda. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Uh! Essa foi. Tchau.